Tenta o giro, recuperou o Lucão, a bola no corredor, saiu o Bruno pra fora Muito bons da equipe do Magnus, briga pela bola, recuperou o Enzo na força Tenta o giro, pro lado esquerdo, pra cima do Guilherme, até uma bomba por cima O Santos que eliminou o Palmeiras e agora foi eliminado pelo Corinthians Então o Santos caiu pra prata, lá vem o Kevin Danilo Torcendo, vai Brunão, boa galera aí tá com a gente E Enzo, tenta o giro, pra cima do Marcos, uma bomba pra fora Aí jogou no craque, era o Geordi, passe por dentro, pro Ian, ameaçou pra um lado e pro outro Geraldo tentou devolver pro Geordi, na cara do gol, Bruno Abriu na esquerda aqui com o Pedro Otávio, deu o gato, soltou mais atrás com o Marcos A bola pelos pés do Bruno, escapuliu ali do Marcos, perigosa Pedro Otávio, uma pressão Torcida aqui do chat, pediu, e lá vem Palmeiras na cara do gol, Moisés, Bruno O goleiro do Palmeiras pouco foi exigido nesse primeiro tempo e no segundo também E lá vem Palmeiras, assombrou, com o Lucão, bateu, gol Atravessou a defesa, Coutinho, aí errou, no meio do caminho, recuperou o Lucão, arrastou pra frente Coutinho, pôr no meio do caminho, aí na força, o Lucão, é gol I grew up in a place, where they told you what to chase, told you how to run the race, every move Pedro Otávio, tentou por dentro pro Coutinho, recupera o Palmeiras, lá vem Denis, vai bater sem goleiro Goool I was on the page, but I didn't like their way Had to fight and misbehave, had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this play scene I was on the page, and I'm not speaking to you